O que você faz com ele? O que você faz com ele? Não, não entendo ele, cara O que você faz com ele? Vamos lá, ele tá com ele O que você faz com ele? O que você faz com ele? Fala meu parceiro, vai lá pra essa é a moça É um pouca, é um pouca, é uma detenção Parece que a Senhoraity é foda aí, mano Desculpa É ali que eu vou gravar Pra uma errada Um dia Pelo tempo Um dia E um dia E uma é um dia E um dia E eu vou gravar Um dia E 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 um dia Vídeo Struck O que? O que pode acabar aí? O que é até o M, né? Ele cantou, né? O que você vai estourar ou o vídeo dele? O que é o nosso? O que é isso? 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 Ele? Ele fala! Mas ele sabe o que é isso. Aض Purim O que é um investidor? Ele, Bikiguinha e elaaring quebra chat